Oi, 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 meninas e meninos! Mais um vídeo para o canal. E hoje o vídeo é mais assim uma conversa do que sempre eu recebo no direct, principalmente no Instagram. O que eu devo comprar, qual equipamento eu devo comprar para iniciar na terapia capilar. E olha só, eu vou te dar a minha opinião sincera, por isso seja muito gentil aqui nos comentários, tá bom? Porque com o passar do tempo e com a experiência, nós vamos aí tendo conhecimento de que nem tudo o que está no mercado Eu preciso para iniciar na terapia capilar de forma assertiva, de forma que me dê condições como empreendedora Iniciar de um, assim, da maneira mais segura e com o melhor custo-benefício Porque no final das contas, gente, é você quem vai arcar com todo o investimento Todo e qualquer empreendimento requer investimento Não se iluda que você vai iniciar na terapia capilar E que eu sei que muitos cursos, né, te amparam e dizem Olha, você pode iniciar na terapia capilar somente com 3 óleos essenciais, 3 óleos vegetais e uma argila E vai conseguir cobrar por isso, né? E vai conseguir cobrar por isso e vai conseguir iniciar na terapia capilar A minha opinião sincera Você consegue iniciar na terapia capilar Adquirindo algumas ferramentas que são inegociáveis Isso eu estou falando para profissional que quer iniciar da forma certa Que quer iniciar entregando o melhor Que busca o resultado final Não negociando com esse princípio Entregar resultado Para o cliente Ai, gente, a gripe está aqui Complicando, peraí Que não negocia E não está entrando no mercado No novo mercado Simplesmente pelo dinheiro Porque o dinheiro será a consequência Você conseguirá adquirir recurso financeiro Muito interessante Na terapia capilar Sim Vai conseguir sim É real Quando você iniciar Não tenha receio Que se você iniciar da forma Certa Gente, não tem como você ficar Sem paciente Não tem como E qual é a forma certa, Maíra Na sua opinião De iniciar Quais são os equipamentos Vocês sempre me perguntam Maíra, fala sobre quais equipamentos Eu devo comprar, adquirir Para iniciar na terapia capilar Eu posso iniciar sem equipamento? Pode Pode iniciar sem equipamento A depender da técnica que você escolha executar A técnica, né A técnica que eu falo A técnica principal Um exemplo Muito Acessível Dentro da realidade da terapia capilar Porque quando se fala em terapia capilar Você está com foco na saúde do couro cabeludo E tudo que envolva saúde É um pouco mais valoroso É diferenciado De investimento Mas A aromaterapia Algumas técnicas da aromaterapia Você pode iniciar Sem equipamento Nenhum Nenhum Absolutamente Nenhum Tá? Equipamento E vai ter muitos resultados E vai ter também Fidelização Porque se você conseguir entregar A experiência Que o teu paciente que o teu paciente busca Que já passou por outros profissionais E não teve Você ganhará destaque Você ganhará destaque E irá Com a própria divulgação Porque Ai, essa gripe Com a própria divulgação As coisas vão acontecendo Mas quando eu falo de Mas quando eu falo de Equipamento Existem alguns princípios Que não podem ser negociados O primeiro princípio é Se eu quero iniciar Na terapia capilar Já com os equipamentos A primeira coisa que eu preciso É de Conhecimento Se eu pudesse Assim, ter uma conversa Olho no olho Com cada um Que me pede uma opinião Sincera Eu diria A primeira ferramenta Que você deve adquirir É o conhecimento É o conhecimento Porque com o conhecimento Você vai ter Segurança De conduzir Uma anamnese De forma Muito profissional Vai conseguir ter Um raciocínio clínico Para montar Um plano de tratamento Gente, olha Eu falo isso Eu falo sobre o conhecimento Porque eu conheço profissionais Que estão na área Que não sabem Fazer Não sabem ter Um raciocínio clínico Do questionamento Da anamnese Por que eu estou fazendo Essa pergunta? Qual o link Relacionado A saúde do couro cabeludo? Essa pergunta É relevante Então Se você ainda não faz Esse Ainda não tem Esse raciocínio clínico Você não está pronta Para iniciar Você não está pronto Para iniciar Eu estou falando Com muita sinceridade Não estou querendo Te desestimular De maneira nenhuma É porque Todo investimento Absolutamente Todo investimento De qualquer área Que você Decida Ingressar Vai levar Um tempo Para você Estar apta Para entregar Para o mercado No teu caso Para o teu cliente Um resultado final Com segurança Quando você estiver Aí Na tua Na tua Avaliação capilar E o teu paciente Fizer um questionamento Que é normal Que é normal Você ter a segurança De responder No início Não é fácil Porque existem Outras questões Internas Que não tem nada a ver Com a tua capacitação É mais medo De iniciar Do que propriamente A ausência De preparação É mais o receio Do que o outro Vai pensar Poxa Eu estou iniciando Será Só um minuto Será que se eu Iniciar Sem equipamento Eu posso Cobrar do meu paciente Esse valor Esse valor Que eu pesquisei No mercado Que estão cobrando Será que eu posso Fazer isso Você só vai ter Essa segurança Após o conhecimento Adquirido Após o conhecimento Após o dia a dia Você vai Buscar com outras pessoas Que tem know-how Pessoas que já estão Na caminhada E que não, gente Não é Você não estará Se posicionando De forma inferior Porque você está buscando Ajuda com uma colega Que já está na caminhada E já sabe Que o posicionamento X ou Y Não é aceito Não é adequado Confesso para vocês Que tem muita coisa ainda Para que eu precise Que eu precise Acertar Muita coisa Muita coisa Tá? Mas Eu não me limito Por não estar ainda 100% pronta Quando eu falo 100% pronta Eu envolvo tudo Tá? Envolvo tudo Marketing Posicionamento E vocês podem ver Que ainda tem muita coisa Para ajustar Muita coisa Para ajustar Mas A entrega Do meu serviço Não A entrega do meu serviço Ele está completo O conhecimento O conhecimento A segurança E assim A constante evolução Eu não acho Que eu sei De tudo De maneira nenhuma Eu não acho Porque eu já li Já fiz vários congressos Vários cursos Aliás Já participei De vários congressos Já fiz vários cursos Tô em constante aprendizado Ah não Eu sou a que sei tudo Não Eu não sei Tem muita coisa Que eu não sei Mas o que eu me propus Entregar Eu entrego Então Quando eu vou fazer Uma avaliação Eu tenho conhecimento Das disfunções Que eu possa vir A avaliar E não possa tratar Eu tenho que ter Esse conhecimento E o primeiro Assim Vocês pensam muito Em equipamento Mas a primeira ferramenta Que você deve adquirir É o conhecimento E assim Quanto mais Você adquirir O conhecimento Do mesmo assunto Puxa Maíra Eu fiz um curso De terapia capilar E Eu posso Eu vou precisar Ficar fazendo Eu vou precisar Ficar Me reciclando Sempre Sempre Você não vai Parar de estudar Nunca mais Porque está sempre Surgindo uma atualização Só um minuto Sempre surgindo Uma atualização Um assunto novo Muitas vezes Aquele Conteúdo Que você estudou Até hoje O conteúdo Que é passado Até hoje Após um novo Estudo Nós temos Um novo Posicionamento Porque foi Estudado Foi Reavaliado E foi visto Que da outra forma Você pode Entregar Mais Você pode Conduzir Melhor Então Não tenha Um receio Em investir Em conhecimento Antes de você Comprar um equipamento Antes de você Estar enchendo Sua prateleira De produtos De cosméticos Você precisa Adquirir conhecimento Eu sei Que é duro Eu sei Que não É rápido Muitos de vocês Querem Tudo assim Ah Maíra Eu quero Estar fazendo O curso Eu ainda Estou fazendo O curso E já Quero atender Posso? Depende Se O teu nível De conhecimento Te der amparo Te der segurança De você Entregar O resultado Final Que você Como profissional Se propôs A entregar Porque quando você Tem conhecimento Gente Você tem a capacidade De fazer O alinhamento De expectativa Com o teu paciente Olha só O que é que o conhecimento Te faz Então Se você não está pronta Para conduzir A tua anamnese Para estruturar O teu plano De tratamento Sozinha Para responder Questionamentos Do teu paciente Você não Está pronta Para atuar Mesmo Fazer Ah Maíra Mas eu já Trabalho com cabelo Há anos Há anos Tá Mas a terapia capilar O foco é o couro cabeludo Você sabe Tratar de couro cabeludo Eu sei que é difícil Gente Mas assim Quantos profissionais Que já trabalham Na área Isso eu falo Porque a terapia capilar Apesar de ser Altamente democrática Qualquer profissional Mesmo que nunca Tenha atuado Na área da saúde Pode ingressar Nessa área O público principal Que adere E vem aderindo Esse conteúdo É o profissional Cabeleireiro O profissional Cabeleireiro Aquele que está Em constante atualização Ele tem uma visão Diferenciada Para o mercado E também Ele tem a preocupação De sempre cuidar Do nome dele Então ele Jamais vai iniciar Algo Sem ter o conhecimento E também Jamais vai investir Em algo Que ele não tenha A plena certeza De que ele realmente Quer trabalhar com aquilo Porque no final das contas Gente Não tem muito glamour Não Tá Não tem muito glamour Você empreender Vai ter momentos De baixa Vai ter momentos Que você vai faturar Um pouco mais Isso é normal Isso é aceitável Agora imaginem vocês Que estão iniciando E aí O mercado Tá gritando A todo momento Que você entra Na rede social Tem um Um anúncio De um equipamento novo A tua colega Que já tá Um pouco mais avançada Que você Está comprando equipamentos E você olha aquilo Poxa Não posso né Tá atrás da colega Vou comprar também Vou fazer a minha prateleira De cima a baixo De produtos Gastar um monte De produto Comprar 3 4 5 equipamentos Que eu não sei Nem operar direito Que eu não sei operar Não sei pra que serve Não sei quais as indicações Quais as contra indicações Não sei para Que indicar Né E aí O que é que você vai fazer Só complicar A tua vida Como um empreendedor Porque no final das contas Quem vai pagar As tuas contas É você mesmo Então Os equipamentos Que você deve Adquirir Para iniciar Da forma certa Em primeiro lugar Não negocie Adquirir equipamentos Sem Anvisa Sem o amparo Da Anvisa Não queira iniciar De qualquer maneira Às vezes Na maioria das vezes Só um minuto O barato sai caro Então Você vai adquirir Equipamentos Com Anvisa De qual marca Maíra? Se tiver dentro Dos parâmetros Que você Terá conhecimento Né Para entregar O que você Estudou Pode ser De qualquer marca Que caiba No seu bolso É sério É sério Eu sei que muitos De vocês Querem iniciar Com tudo Top do mercado Existem alguns Equipamentos Que não dá Para iniciar Com Qualquer marca Um dia Quem sabe Eu venho E falo aqui De forma mais Aprofundada Sobre marcas Porque eu tenho Muito cuidado Gente Porque muitos De vocês Acham que Quando nós Damos a nossa Opinião Opinião pessoal Sobre as marcas Nós estamos Desqualificando E assim Ao meu ver Não tem Não tem nada A ver Qualquer pessoa Pensar assim Porque Quando você Está falando Primeiro lugar Né No meu caso Eu falo Daquilo que eu tenho Conhecimento Então eu não vou Falar de uma marca Que eu não tenha Conhecimento Que eu não tenha Pesquisado Que eu não tenha Pesquisado Que eu não tenha Na maioria das vezes Já utilizado Que eu tenha Realmente conhecimento Para fazer Uma comparação Né Então Você Como empreendedora Pare de focar Na colega Porque a colega Tem isso Porque a colega Vai comprar isso Comprou isso E foca Na tua realidade Primeiro lugar Você vai comprar Equipamentos Que tenham Amparo Da Anvisa Segundo Cuida Cuida Do teu fornecedor Tá De verificar Se realmente Esse fornecedor Tem procedência Porque você sabe Infelizmente No Brasil E no mundo Porque quem compra Né Lá fora Sabe Que muita coisa Você corre o risco De adquirir Falsificado E isso compromete Consideravelmente Os teus Atendimentos Os teus Planos de tratamento E eu tenho certeza Que você não quer isso Né Então Como equipamento Maíra Quantos equipamentos Eu devo comprar Para iniciar Na terapia capilar Primeiro Equipamento Mas na verdade É uma ferramenta Né Primeiro É o conhecimento Segundo Equipamento Gente Que aí Eu falo Que será O teu Pontapé Assim De forma Muito segura É o teu Tricoscópio Não Não negocia Em comprar O teu Tricoscópio Ah Maíra Mas eu estou Iniciando Na terapia capilar Não tenho Cinco mil Dez mil Para comprar Um Tricoscópio De entrada O que você vai fazer Você vai iniciar Na terapia capilar Eu te aconselho Iniciar Cuidando Da haste capilar E o valor Dos planos De tratamento Que for entrando Você vai Guardar Investir Com o foco De comprar Esse equipamento Esse é o primeiro Equipamento Que você Irá Comprar Dentro Da tua Realidade Eu não estou Dizendo Que você Vai aí Começar Começar Na área Se endividando Né? Isso eu estou Falando Assim como se eu Estivesse falando Para uma amiga Então é minha Opinião Sincera Beleza? O primeiro Equipamento É o Tricoscópio Se você For trabalhar Com couro Cabeludo Você precisa De um Tricoscópio Que te entregue Que tenha O recurso Da polarização Luz Polarizada E não Polarizada Daí Eu já Te falo Os que você Encontra Na internet Mega Acessível Né? 70 É 70 não Não tem mais De 70 parece Mas a partir De 100 reais Ele não Vai te atender E eu não Estou falando De marca Eu estou Falando Qualquer Tricoscópio Que você Também pode Localizá-lo Como dermatoscópio Que não Tenha o Recurso Da polarização Não Irá Te atender Certo? Então Primeiro Primeira Ferramenta Que você vai Adquirir É o conhecimento O segundo É o Tricoscópio O segundo É o Tricoscópio O terceiro Equipamento É um equipamento Super acessível Mega Versátil Você vai Conseguir Iniciar Praticamente Todos os Atendimentos Com esse Equipamento É o Equipamento De alta Frequência É o Equipamento De alta Frequência É muito Importante Você ter Conhecimento Porque apesar De ser um Equipamento De entrada Com menos De mil Reais Você consegue Adquirir Esse Equipamento A utilização Dele Da forma Correta Para garantir Muitas Vezes O início O início Dos tratamentos De couro Cabeludo Se dará Único e Exclusivamente Com o conhecimento Adquirido Então Viu Que sempre O conhecimento Não é Negociável Não é Negociável Você iniciar Sem ter Conhecimento É totalmente Irresponsável Você iniciar Em qualquer Área Sem o Conhecimento Então Não negocia O tempo Do processo Para você Adquirir O conhecimento Necessário Para entrega Final Que você Espera Porque é o Teu nome Que você Vai Entregar E mostrar Para o mercado Vai conseguir Com o conhecimento Alinhar As expectativas Do teu paciente Existem Disfunções Capilares Que são Crônicas E se São Disfunções Crônicas Eu sei Que eu só Vou conseguir Melhorar Amenizar E controlar Não vou conseguir Tratar Não tem cura Não tem cura Dentro da medicina Natural Não tem cura Se você usar De alguns recursos E aí você precisa Crer No sobrenatural Por exemplo Uma oração Você poderá Dar uma Qualidade De vida Maravilhosa Para o teu paciente Coisa que ele Não conseguirá Encontrar Com nenhum Outro profissional Mas isso é Para quem crer Tá E aí já Entra em outra Área Então Segundo equipamento É alta Frequência Baixo custo Faço acesso É muito importante Você ter o conhecimento Porque tem Contraindicações Tá Existem contraindicações Aqui no canal Eu até já Te ensinei Algumas das Contraindicações Mas gente Acreditem Tem muito conteúdo Ainda Para ser entregue Que eu só posso Compartilhar com vocês Dentro Dos meus cursos Porque são conteúdos Densos Que realmente Só interessa Para quem tem Interesse De ingressar Na área Beleza Qual o terceiro Equipamento Na minha opinião É o laser E o LED De baixa potência Então Primeira ferramenta Conhecimento Segundo Tricoscópio Terceiro Alta frequência E quarto Laser E o LED De baixa potência Quinto equipamento Isso eu estou falando Assim Para você Iniciar Tá Para você Iniciar O quinto equipamento Na minha opinião Um vaporizador O quinto equipamento E olha Eu vou te falar Sinceramente Se você Se você Realmente Quiser Você adquire Um vaporizador Porque o vaporizador Ele é mais Assim Ele é mais Para o teu cliente Do que propriamente Para garantir Algum Tratamento Alguma terapia Você vai utilizá-lo Para potencializar Os tratamentos De haste capilar E no máximo Para umidificar Uma argila Que você Que esteja sendo Aplicada No couro cabeludo E já existem Cosméticos Prontos Prontos Que garantem Aí a entrega E a troca Desse oligoelementos Sem precisar Umidificar Por isso Que eu coloco Ele assim Bem para o final Bem para o final O sexto equipamento Na minha opinião Para você iniciar E aí gente Já começa A área Avançada Tá Porque quando eu falo Que existem procedimentos Que somente o profissional Num nível um pouco mais avançado Vai conseguir Executar É real É real Não vai fazer De qualquer maneira Esse procedimento Porque Não vai dar bom Para você Não vai dar bom Que é O rolê O rolê Para o microagulhamento Ele é um equipamento É um equipamento descartável A gente considera um equipamento descartável Para a execução Dessa técnica de microagulhamento Nós temos um equipamento específico Que é a caneta A caneta específica Para o microagulhamento Existem diferenças Mas A entrega Do resultado É a mesma Na minha opinião O rolê manual Ele é melhor Do que a caneta De microagulhamento Se você For trabalhar Somente com couro cabeludo Se você For atuar Também Com reconstrução De sobrancelha E barba É interessante Posteriormente Porque tem rolê Específico Para a sobrancelha E para a barba Com A medida menor Você adquirir A caneta Tá Então Recapitulando Conhecimento Tricoscópio Com recurso De polarização Dá pra você Iniciar Com aquelas Lupas Olha Até dá E eu vou Reformular aqui Se você For trabalhar Iniciar Com haste capilar Que a avaliação Da haste capilar Na minha opinião Precisa ser cobrada Precisa ser cobrada Isso quando eu falo De avaliação Com tricoscópio Você pode iniciar Com tricoscópio Inferior Você pode Tá Porque você não vai Precisar do recurso Da polarização Para a avaliação Da haste capilar Só um minutinho Para a avaliação Da haste capilar E reforço aqui A avaliação Da haste capilar Precisa ser Cobrada Você não vai Somente avaliar E digo mais Se você For Trabalhar Tanto com couro cabeludo Quanto com haste capilar De forma geral No teu espaço Você pode até cobrar 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 A avaliação Da haste capilar E avaliação Do couro cabeludo Ah Maíra Eu cobro 400 reais Para minha avaliação Eu preciso cobrar Mais? Na minha opinião Você pode aí Dividir Lembrando sempre Que o couro cabeludo É muito mais complexo Do que a haste capilar Então uma orientação Lógica É você Dividir Cobrando Menos A haste capilar E um pouco mais O couro cabeludo Tá? Pode ser aplicado A anamnese Quando for avaliado Somente a haste capilar Gente assim São tantas possibilidades Na terapia capilar Que eu sei Que muitas de vocês Querem iniciar Com assim 100% Né? Como uma profissional Que já tá Há 10 20 anos De mercado E não vai conseguir Gente Porque Você não consegue Você não consegue Ter aí o tempo Que essa pessoa Investiu E você Está na caminhada Tem que ter paciência Pra saber Que tudo tem o seu tempo Tudo É muito importante Você respeitar Em tudo O processo O processo Viver o processo Então para você Iniciar De uma forma Muito consciente Muito profissional Sem nenhum Assim Sem ficar olhando A colega Para de ficar olhando A colega E assim De forma muito sincera Na minha opinião Esses equipamentos Serão Suficiente Para você Iniciar Na terapia capilar Entregando Toda Tecnologia De ponta Porque só o laser E o LED Gente De baixa potência É o equipamento Com maior amparo Científico Em absolutamente Todos Todas as disfunções Capilares Se você Se você tiver Um profissional Parceiro Médico Que possa Te Auxiliar Nos tratamentos Das alopécias Cicatriciais Até elas Você vai conseguir Tratar Lembrando que a Terapeuta capilar Ela não trata Sozinha As alopécias Cicatriciais Porque Precisa De estratégia Medicamentosa E como Você não consegue Estruturar Essa estratégia Porque está fora Da tua competência Você precisa De um profissional Médico Para te auxiliar Mas você É totalmente Capaz De conduzir O tratamento Com o apoio De outro profissional Com o apoio De outro profissional Neste caso Especificamente O profissional Médico Parem de achar Que a função Eu não gosto muito De fazer nenhum Comparativo Com nenhuma Nenhuma profissão Tá Porque não existem Saberes Não existem Saberes Que qualificam Né Ou desqualificam Uma pessoa Não Existem saberes Diferentes Você Sabe Até Quando você Estudou E o outro Tem um conhecimento Diferente Parem de Endeusar As profissões Parem de Endeusar As profissões Quem trabalha Na área Da saúde Sabe Né Quando existem Profissionais Profissionais Médicos Que muitas Vezes Se acham Deus E outras Vezes Tem certeza Mas Isso Gente Não está Generalizado Porque tem Profissional Bom e Profissional Ruim Toda Em toda Profissão Então O que Precisa Acontecer É o Respeito E quando Você tem Conhecimento Você consegue Conversar Com qualquer Pessoa Com qualquer Profissional De De forma Qualificada Então Parem De Endeusar As profissões Tenham Todo Esse Passo A passo E Comecem A adquirir O recurso De vocês E agora A informação Mais importante Conforme As condições De vocês Então Assim Minha opinião Mega Sincera Demorei Bastante Mas porque Eu precisava Falar pra vocês Quanto aos outros Equipamentos Maíra Não é importante Eu adquirir Não é importante Na minha opinião Na minha opinião Não é importante O que está Na moda Agora Na moda Um aparelho De vácuo Maravilhoso Utilizado Assim De forma Muito antiga Maravilhoso Mas pra você Que está iniciando Você consegue Fazer tudo Que você Precisa Fazer Com esses Equipamentos Que eu te falei Uma alta Frequência Um laser De baixa Potência Um vaporizador Você compra Se você quiser Essa é a minha opinião Sincerona Tá Sincera Você compra Se você quiser Mas é bem interessante O O Role Pro microagulhamento Que na minha opinião Você não precisa Comprar a caneta Inicialmente Não precisa Essa é a minha opinião Sincera Tá E você vai conseguir Entregar Muita coisa Os outros Equipamentos Gente Você vai incluindo Quando você montar O teu espaço E já tiver Algum tempo De mercado Parem de ser Ansiosos Ansiosos Ao ponto assim De Ah Porque uma clínica Tal Que já tá aí Mais de 5 anos De mercado Tem a sala Do equipamento Tal A sala Do equipamento Tal A sala Do equipamento Tal E eu não comprei Nada Que é isso Gente Vocês não estão Tendo assim Visão E nem muito Amor Com vocês Mesmos Como empreendedora Porque quem vai pagar As contas De toda De todos esses equipamentos Que vocês estão Adquirindo É vocês E de uma forma Muito sincera O início Não é fácil Não é fácil Gente Quem tá Eu sei que tem muito curso Aí vendendo Que o início Na terapia capilar Você consegue XY 10 vezes mais Que o mercado Tradicional Só Que não é Assim No início Porque é sim Uma área Que está aí Em crescimento Né Com muito potencial Porque é uma área Da saúde Mas O início É igual Praticamente Pra todo mundo A não ser que você tenha Um excelente capital de giro E ainda se você tiver Um excelente capital de giro Todo investimento Tem risco Então assim Não difere Tá entendendo? Então Fica tranquilo Ora ao Senhor Consagra ao Senhor Tudo que você fizer Vai adquirindo Conforme as tuas Possibilidades Para de olhar Pro lado Porque a tua caminhada É sozinha Com Deus Então ele é que Vai te capacitar Vai te conduzir E vai Enviar os recursos No tempo dele Porque tudo que você fizer Faça para a glória dele Então Tudo que você fizer Terá Um processo E esse processo Leva tempo Para todo mundo Então Tenha paciência Descanse no Senhor Ore Tudo que você comprar Tudo que você adquirir Consagre ao Senhor Porque o teu propósito De vida Como profissional E como pessoa É servir Não é ficar Se comparando O Senhor Te fez Única Ou único Para que você Possa entregar O teu melhor Dentro do teu propósito De vida Essa era a mensagem Que eu queria trazer Para vocês O vídeo está um pouquinho Demorado Mas escuta até o final Que é a minha opinião Sincera mesmo Como se eu tivesse Assim Se eu tivesse a oportunidade De começar Contigo olho no olho Era isso que eu iria dizer Talvez Começasse mais algumas coisas Mas assim Para não ficar muito longo Tá Já fazia um tempinho Que eu queria fazer esse vídeo Porque muitos de vocês Me perguntam E eu espero que gostem Deus abençoe Até o próximo vídeo